Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma coisa impressionante, que é que eu tive duas quarentenas. Isso mesmo, eu passei duas vezes, por isso que vocês estão passando agora. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando de como foi estar lá, do ladinho da epidemia, como as pessoas reagem. Lá em Taiwan reagiram a isso e quais as medidas que a gente teve lá. Mas, enfim, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como que foi essas minhas duas quarentenas, o que eu fiz, por que eu tive duas. Primeiro que, quando a gente chegou aqui no Brasil, quando a gente chegou aqui na nossa cidade, entraram em contato com a gente. Fizeram um questionário de perguntas e a gente não estava apresentando nenhum sintoma. Mas, mesmo assim, a gente não poderia ir para a escola por cinco dias, nem sair de casa por cinco dias, porque seria o tempo, então, mínimo de um vírus se apresentar no nosso corpo. Como a gente sabia que a gente não estava com nenhum vírus, a gente ia ficar só esses cinco dias, tipo, em quarentena, em casa. E medindo a temperatura todos os dias. Enfim, então, a gente entrou em contato com a escola e falamos se a gente poderia voltar para a escola em cinco dias, avisando o que tinha acontecido e tal, que a gente estava se cuidando e tal, e que a gente iria voltar, então, em cinco dias. E deixaria o atestado desses dias que a gente faltaria com a diretoria. E daí foi quando a diretora meio que, assim, proibiu a gente de voltar para a escola. E foram motivos lá de uma lei que tinha saído e tal. E a gente não poderia voltar em cinco dias para a escola, a gente teria que ficar 14 dias afastada da escola. E foi o que aconteceu. A gente ficou 14 dias afastados, em casa, sem fazer nada, pegando a matéria quando terminava a aula e copiando. E, enfim, eu perdi um mês de aula, já. Meu primeiro mês de aula desse ano eu perdi. Porque a gente perdeu os três primeiros dias de aula, porque a gente estava voltando para o Brasil. Então, a gente já perdeu esses três dias. E mais 14 dias depois que a gente teve que ficar fazendo essa quarentena. Durante essa nossa quarentena, a gente tinha que ficar medindo a nossa temperatura todo dia antes de dormir. Caso apresentasse, né, febre ou alguma coisa assim, era para entrar em contato. Porque daí a gente poderia ser um suspeito do vírus. Como, graças a Deus, não aconteceu nada, porque a gente teve todos os cuidados aos extremos enquanto a gente estava viajando. A gente não estava com o vírus. Mas, mesmo assim, para proteger as outras pessoas, a gente estava tomando esse cuidado. Então, agora, que finalmente chegou no Brasil, né, porque a gente sabia que ia chegar, algum dia ia chegar. E, como chegou, as escolas cancelaram as aulas, está tudo fechado e estamos fazendo quarentena em casa de novo. Então, essa é basicamente a história do porquê que eu tive duas quarentenas. Primeiro porque, né, quando a gente voltou de viagem, a gente teve o tempo que a gente ficou ali. E, foi basicamente isso. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que a quarentena não é para a gente ficar trancado em casa. A gente tem que pensar como uma oportunidade, entendeu? Eu estou fazendo tanta coisa nessa quarentena que eu queria ter feito há tanto tempo já. Então, pensa, tenha esse pensamento, sabe? Faça coisas novas, coisas que tu queria fazer e tu nunca tinha tempo. Agora, tu não pode sair de casa igual, então faz agora. E, enfim, é um tempo para a gente, é um tempo para tirar para a gente. E a gente precisa passar por essa fase para, mais lá para frente, a gente vai precisar ter passado por essa quarentena. E pensa não só em ti, pensa no próximo. Que tu ficando em casa, tu está ajudando o próximo e não está ajudando só a ti. Enfim, eu espero que tenha aberto um pouquinho a mente de vocês agora nessas palavras finais. E contado um pouco da minha história com duas quarentenas. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo no canal, se tu ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo o que tu está achando dessa tua quarentena. O que tu está fazendo nessa tua quarentena. E é isso. Beijão e tchau! Tchau!